Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mas perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que sou E te render glórias e aleluia 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 Aleluia, Aleluia Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar